O que é que você tá me humilhando desse jeito? Só estou retribuindo. Você tá fazendo isso só pra chamar minha atenção, não é? Não, eu só fiz isso pra você ficar de joelhos na minha frente. Garotos, eu entreguei essas flores pra vocês como um convite numa festa na piscina. Festa na piscina? Onde você pensa que vai, hein, querida? O convite é a flor. Pelo visto, você não tem. Isso é doliço. Não tem como você e o mesmo. Ei, Riquinho, pode devolver minha flor? Como é que é? A minha flor você pode devolver? Eu não tenho mais flores pra te dar. Alguém que sobrou a festa aqui. Então me dá essa aí, porque elas estão achando que eu não vou na festa. Aqui, uma flor pra você. Muito obrigada. Agora, com licença, eu posso passar? Ai. Tá tudo bem com você? Tá sim, mas eu vou me ligar pela na frente da piscina. Cada uma de vocês receberam uma flor. E essa em especial vai ser dada a mulher que eu vou escolher pra ser a minha esposa. Ei, Sil. Então o seu plano é fazer uma surpresa pra gente? Você é maravilhosa. Essa flor é sua. Você não precisava fazer isso. Por quê? Como assim? Vem comigo. Vem. Havia várias garotas. Muitas delas. De diferentes tipos. Loiras, morenas. Mas nenhuma tinha deficiência. Mas essa garota, ela me atraia como se fosse um magnetismo. Eu não sei o que eu estou vendo nessa garota. Eu posso saber o que você fez? Eu simplesmente parei de pedir por ela. Só. A menina de cadeira de rodas está chamando mais atenção do que a gente. Isso não vai ter graça. Isso não vai mesmo. Eu acredito que a gente não esteja sozinho. Eu fiz uma coisa. Também quero chamar atenção. Para as outras garotas. Mas você não deveria fazer esse tipo de coisa. Você deveria chamar atenção. É para você, não para elas. Eu posso fazer isso. E também posso fazer isso. A mão, alguém me ajuda. A mão, eu furou. A mão, eu me ajuda. Por favor, alguém me ajuda. Por favor. Você vai fazer de tudo para conseguir essa flor, não é mesmo? Jamais. Eu não posso dar mais de uma flor. E eu posso dar somente uma, né? O quê? Por favor, alguém me ajuda. Por favor. Por favor. Por favor. Por que você achou que era para você? Ai, querida. Porque eliminei a flor das garotas. Peraí. Por favor, alguém me ajuda. Por favor. Está faltando uma. A garota com problema? Não tem importância. Inclusive, ela nem merece seu coração. Então, primeiro, ela quer ver se ela, que ela está eliminada. Assim, você vai colocar essa merda no meu dedo. E aí, por favor. E aí, por favor. Deve ser difícil e humilhante, né? Gostar de uma pessoa assim, nesse estado. Deve ser terrível e muito vergonhoso. Você realmente acha isso? Você está completamente enganado sobre isso. E é exatamente por esse motivo que eu não te dei uma rada. O quê? Mas o que é isso? Você não parece uma de uma rosa. Você não parece duas, duas e cinco. Que coisinho? Mas eu não estou entendendo. Você realmente gostou de mim? E as outras garotas? Você. Na sua frente, eu pareci um bobo. Eu só queria ser um parceiro perfeito para você. E neste exato momento, eu percebi que ela era a mulher perfeita para a minha vida. Meu nome é Paulo Henrique. E essa é a minha história de amor.